Boa noite, estamos começando a live sobre dizer poesia, vamos esperar um pouco para as pessoas virem chegando e vou aproveitar para dizer para vocês que nós estamos reformulando o nosso site, o meu site pessoal ele está com visual novo e algumas funcionalidades atualizadas, mas nós estamos preparando um novo site onde eu vou colocar apenas os cursos e aulas, então em função disto, a partir de hoje, nos próximos dias até dia 10, a meia-noite, nós vamos continuar vendendo os cursos no site atual e depois nós vamos fechar os carrinhos por um tempo indeterminado até que esse outro site fique pronto e nós reabramos os cursos lá. Então se alguém deseja ainda comprar alguns dos quatro cursos que atualmente estão lá, é um encontro só para a própria voz, leitura em voz alta, arte do ator e arte para quê. Aproveite esses dias porque depois vai ficar um tempo sem estarem à venda. Bom, muito bem, já são... vou dar mais um minutinho, esperar até as 8h35 para começar o assunto de hoje. Eu vou fazer mais duas lives essa semana. Amanhã uma live sobre leitura dramática ou sobre a fala no teatro, mas particularmente na leitura de textos dramáticos. E na quinta-feira eu vou falar um pouco sobre oratória. Distinguindo oratória de retórica. Ou seja, a ideia não é, nem eu tenho competência para isso, falar sobre a estruturação do discurso, né, de exórdio, desenvolvimento, etc. Mas sobre a condição material, física do orador, né. São temas que estão mais desenvolvidos nos cursos, mas eu vou tentar aqui fazer uma síntese dos principais pontos dessa prática, vamos dizer assim. Então, muito bem, vamos começar o nosso tema de hoje, que é dizer poesia. Eu vou começar essa semana, casualmente, o Leão Blois, eu sempre cito o Leão Blois, que dizia que o acaso é o nome moderno do Espírito Santo. O meu amigo Emmanuel Santiago, que é um grande poeta, no seu perfil no Facebook, colocou a seguinte mensagem. Amigos, quando forem declamar um poema, não o façam suspirando. Grato. E aí tem, enfim, várias conversas aqui entre poetas e poetisas sobre este problema, que é, de fato, um dos problemas fundamentais quando as pessoas se põem a dizer poesia. E isto está também, amanhã a gente vai tratar um pouco isso, em teatro, então, se sofre muito mais ainda disto, que é a ideia de que você tem que, de uma certa forma, destilar emoção, expressar emoções na leitura do poema. Então, na verdade, a gente poderia dizer que existem dois graus, e por isso agora eu estou falando em expressão vocal, porque eu já falei no último ano bastante sobre a fala e a leitura de poesia. E insisto lá, venho insistindo em que você não deve carregar a poesia, a leitura, com emoções, com pseudo-emoções, porque, na verdade, é impossível você colocar, você como que infiltrar emoções na sua fala. Então, o que acontece em geral quando as pessoas tentam expressar emoções é que elas imaginam que estão fazendo isto e o que resulta é simplesmente uma, vamos dizer assim, uma ênfase, carregar demais a voz com essas pseudo-emoções. emoções. Emoção, por definição, é algo que te acontece, não é algo que você faça. Ex movere. Emoção é ser movido de fora. E, portanto, em princípio, você não pode fazer emoções, realizar emoções. Então, esse é o primeiro ponto. Para ler, então, você poderia dizer que há dois níveis de dicção de poesia. Um primeiro, que é o que eu trabalho quando leio, hoje eu estou retomando algumas publicações que sempre faço de poemas em áudio. eu procuro fazer com que, eu procuro dar voz à poesia e não, vamos dizer assim, colorir a minha voz com expressões. De maneira que, quando as pessoas fazem isto, eu vejo muito a voz sobressai-se e a poesia fica em segundo plano. Então, ler poesia em voz alta, fundamentalmente, é deixar que a poesia se traduza com a sua estrutura formal na tua voz. Isto não é muito fácil de fazer, mas também não é um bicho de sete cabeças. É que as pessoas têm ideias confusas sobre isto. Então, elas procuram... Eu peguei alguns poemas aqui, deixei no monitor. Peguei um poema conhecido, já que a gente não pode botar o texto aqui, do Vinícius de Moraes, o soneto de separação, que diz... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco, como a bruma. Por exemplo. As pessoas tendem a dizer algo como... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco. Ou seja, como se elas estivessem sofrendo as emoções do poeta. Eu sempre digo para os meus alunos, não confunda... Imprimir... Desculpa. Expressar-se... Ou melhor, exprimir com espremer. Porque as pessoas pensam em exprimir, e aí elas tentam como que exprimir as emoções. É muito comum a gente ouvir nesse tom que eu li agora. Algo de assim... Você lê... Você lê na fala do ator... Eu estou sofrendo. É muito mais simples. Na verdade, as emoções transmitidas por um poema estão nas palavras e no ritmo do poema. O poeta já fez esse trabalho. Você precisa simplesmente ser um intérprete, no sentido tradicional da palavra. Ou seja, um mediador. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, por exemplo. Há diferenças sutis que você daria, primeiro, por uma entonação que não deve ser nunca, ou quase nunca, exceto as exceções, não deve ser muito alta. Ou seja, de repente, do riso fez-se o pranto. Você faz um desenho muito grande. Você faz uma montanha russa. E, de novo, a voz se sobressai e eu perco o poema e fico com a voz do intérprete, o que é uma péssima troca. A voz do intérprete em si não tem valor nenhum. Ela só tem valor na medida em que ela é um instrumento, um canal, vamos dizer assim. Então, este é o primeiro ponto. Se você respeitar os sons que o poeta colocou ali e os ritmos, já é meio caminho andado. Veja que, por exemplo, o início do segundo verso, silencioso, a própria palavra, ela como que se estende. Silencioso e branco. Segundo ponto. Você deve se colocar num lugar. Você deve, claro, você deve primeiro compreender o poema. Isso é um ponto pacífico. Compreendido o poema, você deve se colocar no lugar do poeta. Ou da situação que o poema traduz. Aqui é o soneto de separação. Então, evidentemente, há algo de lamento, de dor. E o poema está dizendo isso. Se você pegar o sentido dos versos, eles estão dizendo isto. Você não precisa analisá-lo profundamente. Você precisa compreendê-lo. E à medida que você o diz, você vai o compreendendo melhor. Há vários elementos materiais que eu não estou cuidando agora. Porque esses elementos, vamos dizer assim, são anteriores a dizer poesia. São os elementos que eu tratei no curso enquanto sua própria voz, particularmente. Isso tem um ponto importante de salientar. As pessoas têm uma espécie de preconceito. Ou seja, elas acreditam que a voz que elas têm, que elas têm hoje, atualmente, é a sua voz. E isto, em muitos casos, não é verdade. É a sua voz, evidentemente, mas ela está um pouquinho fora do lugar. Por hábitos adquiridos ao longo da vida. Ou as pessoas, por exemplo, elas falam baixo, elas aprenderam a falar assim e elas acham que a voz delas é assim. Não, ninguém tem a voz assim, naturalmente. Essa voz é adquirida. Então, é preciso que essa voz venha, como eu sempre insisto, para a caixa de ressonância. Outras pessoas, ao contrário, falam muito alto. Elas falam como se as pessoas estivessem mais longe do que de fato estão. Veja que uma pessoa assim, quando vai pegar e ler o poema, ela acredita que a voz dela é assim. Então, ela vai dizer... De repente, do riso fez-se o pranto. Ou a outra vai dizer... De repente, do riso fez-se o pranto. E o verso não brilha. Não brilha por quê? Porque a voz não tem brilho. A voz não está ressoando na caixa de ressonância natural da voz, que é o crânio e peito. Mas, principalmente, crânio. É aquele conselho que eu sempre dou de pensar a voz vindo daqui e não daqui da boca, da garganta. Porque aqui a gente tende a colocar a voz muito aqui e perder essa qualidade de ressonância. Então, eu estou dando por dado aqui nesta live que você já resolveu esse problema básico e que a sua voz ressoa e é própria. Se ela não for, faça lá o curso, encontre sua própria voz, aproveite esta semana e, aos poucos, você vai resolver esse problema. Eu garanto para você. É muito simples, na verdade. Só depende de perseverança e disciplina. E é importante você ter uma voz própria, você deixar que a sua voz ocupe o lugar que lhe é devido. Não é nem mais como alguém que fala assim e nem menos. Certo? Então, voltando. O fato de estar fumando aqui pode prejudicar um pouco minha voz. Mas, eu já disse, é em homenagem ao Facebook, que declarou esta semana que eu sou um produto de tabaco. Um outro erro que as pessoas cometem também é achar, é ir para um tom que eu poderia chamar assim de declamativo. Não sei se é bem essa palavra. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. Isto aí não chega, vamos dizer, não tem sensibilidade, a gente poderia dizer. E veja que sensibilidade na voz não quer dizer que você seja uma pessoa, se você não tem sensibilidade na fala, não quer dizer que você seja uma pessoa insensível. Simplesmente você está colocando, você tem uma ideia, uma imagem do que seja declamar. Essa palavra é ruim, hein, porque ela já tem esse verbo, né, clamar. Clamar é falar alto, é, né, clamo ao Senhor. Então, muitas pessoas fazem isto. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso. Veja que ela está colocando a voz um pouco aqui, mas num padrão que é comum as pessoas identificarem com a declamação. E você ouve isso e diz, ah, ele está declamando, ele está dizendo poesia. E pior, as pessoas acham que isto é dizer poesia. Então, elas acham que é normal, elas ouvem e admiram. Muito bem, eu inclusive fui atrás porque alguns poetas como o próprio Silvério, se não me engano, mas Silvério Duque, que estava aqui no início, não sei se ainda está aqui agora, se não depois vai ouvir o resto aqui, né. Eu não sei se você, Silvério, mas o Wagner Schedek, não sei exatamente como dizer o sobrenome dele, lá de Curitiba, usa muito a expressão récita, não é, que eu confesso para vocês que é uma palavra que não me agrada muito. Mas aí eu fui atrás, eu digo, bom, se um poeta está usando a palavra récita, ele deve ter uma boa razão para isso. E fui atrás da etimologia da palavra, né. Porque eu, de fato, sempre fico sem um nome para o que eu faço. Eu não gosto de chamar de... eu acabo dizendo que é uma leitura em voz alta. Porque eu não gosto de pensar e falar em declamação. E récita, recitação, também é algo que não me soava bem. Mas agora eu acho que eu vou começar a usar récita. É que ela, eu não sei explicar direito, ela me dá algo de formal, essa palavra. Vou fazer uma récita. Mas aí eu fui atrás da etimologia da palavra, eu até anotei aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Eu fui no dicionário do Meile, Meie, e récita vem de... é uma expressão que tem... É um verbo... é um verbo, cheio, em latim, que quer dizer pôr em movimento. Dar vida, a gente poderia dizer. E diz o Meie, aqui no final, que se diz geralmente de tudo aquilo que entra em movimento e em ação. Ao contrário, ou em oposição, aquilo que é imóvel está em repouso. Digo, bom, isto é muito bom. Isto é quase... E esse radical récita é um radical que significa, não exatamente dizer de novo, mas voltar atrás. Voltar à origem, vamos dizer, à primeira formulação da coisa. Como em ré mesmo, eu volto atrás. Então, recitar significa exatamente você voltar a este momento original, vamos dizer assim, e pôr em movimento de novo o que o poeta escreveu. Então, acho que é uma boa palavra, de fato. E tem mais ainda, ela é a mesma palavra em latim de rezar. Rezar também é uma... Recitar e rezar são, na origem, a mesma palavra. Então, achei que valia a pena comunicar isso para vocês. Então, voltando ao poema... Deixa eu colocar de novo o poema aqui. A poesia é fundamentalmente, então, abstraindo do sentido do poema, o que eu estou abstraindo só para explicar, evidentemente, essas questões, mas você não pode abstrair ao dizê-lo. Pelo contrário, como eu dizia, o sentido do poema te orienta quanto ao tom, vamos dizer assim, à atmosfera necessária. Um poema como este, o soneto de separação, é um poema lírico e triste. Mas você não precisa se sentir triste para isso. Não, as palavras que o poeta colocou e os ritmos dos versos já vão traduzir essa tristeza. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. O Vinícius já te deu a interpretação, praticamente. Você pode ir para um segundo patamar de interpretação? Sim. O que é sempre perigoso. Por quê? Porque a poesia lírica, por definição, não é poesia dramática. Ou seja, a situação do poeta não é, apesar das aparências, às vezes, ela não é uma situação no sentido dramático. Ou seja, ele não está sofrendo a separação, mas está, vamos dizer assim, expressando-a. Expressando uma situação e não vivendo esta situação. O que ele está vivendo é a expressão da situação. Não sei se você percebe essa sutileza, mas nessa sutileza está toda a diferença. Se ele estivesse, eu sempre digo quando falo sobre isto, eu sempre lembro Guernica do Picasso. Imaginem se o Picasso estivesse sentindo aquele horror diante de um bombardeamento da cidade ao pintar o quadro durante todo o tempo. Ele teria uma síncope cardíaca. Ele não aguentaria meia hora de trabalho. Então, ele está traduzindo o que ele sente, num momento, através de um laborioso trabalho formal e material sobre a tela. Então, o que o poeta está fazendo é escrevendo a poesia. Ou, criando poesia. E é aí que, num determinado, se colocando num determinado ponto de vista sobre a realidade. Então, é aí que você deve se colocar. Não é um lugar único, porque você imagina isto. E você pode se colocar, de acordo com a tua própria personalidade, em lugares distintos, um pouco distintos. Não muito. Quer dizer, você não pode se colocar num lugar, vamos dizer, pegando ainda esse poema, imaginar que o poeta está alegre, exultante, e que ele está feliz da vida porque aquela bruaca o abandonou. E você diria, de repente, do riso fez seu pranto. Não aguentava mais. Não combina. Não orna com o próprio sentido do poema. Então, essa escolha de um lugar tem limites. O Facebook não... O WhatsApp falou aqui... Cadê o fone? Você já conseguiu? O João está me ajudando aqui, meu filho. Mas isso nos dá a aso agora a passar por um outro ponto, que é um segundo nível de leitura, como eu dizia há pouco, que não me agrada muito, tanto que eu praticamente não gravo leituras nesse nível, que seria um nível interpretativo mesmo. Você vai agora dar um tom mais definido à leitura, ou à récita. Por que que eu não... O primeiro ponto, o primeiro motivo por que eu não faço isto é que você reduz as possibilidades de sentido do poema, quando você carrega, vamos dizer assim, numa possibilidade. Teatro também é assim, e isto é um outro... um problema que muitas vezes não se leva em conta nas montagens. Quando você monta uma peça fatalmente, você reduz suas possibilidades de interpretação, porque você vai ter que fazer escolhas materiais, na encenação, que, quando você está lendo o texto, estão em aberto. Digamos, você pega lá o rei Lear do Shakespeare para ler. Você pode imaginar isto de acordo, imaginar as situações, a charneca, onde acontece a tempestade, o palácio do rei, tudo você pode imaginar de acordo com a sua memória, e com o seu estilo, com o seu perfil. Quando você encena isto, você vai ter que dar uma leitura mais material. Acho que é por isso, acho que não, com certeza é por isso que, nas minhas encenações, há pouco cenário. Eu gosto do vazio, eu gosto do palco com poucos objetos. Por quê? Porque você deixa a imaginação do público mais livre. E, portanto, ela é uma comunicação mais eficaz. Você é como que um... A montagem se torna uma espécie de ponto de apoio para que o público imagine. Assim é a leitura de um poema. Se você diz... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. Você já está dando uma interpretação, mas é num primeiro nível. Você não está, vamos dizer assim, carregando numa certa direção. Agora, digamos que você vá para esse segundo nível e coloque-se em alguém que está, por exemplo, no lugar do poeta, sofrendo muito, onde as pessoas gostam muito disso, e colocar. As vezes as pessoas leem poesia para mostrar como elas... Como o mundo é ruim com elas, como ele as maltrata, como a vida é sofrida. Então, aquilo se torna uma espécie de catarse. Mas digamos que você se coloque no lugar de alguém que está sofrendo muito isso. E você diz... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. A mim não agrada. Por quê? Porque está carregando demais e está puxando o foco para o ator, para a interpretação, e dando apenas uma das possibilidades que o poema oferece. Mas ok, guardada a minha incompetência, em alguns momentos, é orgânico. Você pode agora se colocar no lugar mais, vamos dizer assim, irônico ou cínico. O que o poema permite está dentro, vamos dizer, do espectro do poema. E dizer algo como... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. Você percebe que essa mudança na atmosfera sugere, já, uma mudança no ritmo, no andamento. Você sabe a diferença entre ritmo e andamento. Andamento é a velocidade. Ritmo é a divisão. E na própria sonoridade das palavras. Ou alguém que está com raiva. Há uma mistura agora dessa tristeza com raiva por ter acontecido essa separação. E você diz... De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma, fez-se o vento. Não é algo que seja muito harmônico com o texto. Mas é uma interpretação possível. São só exemplos para que você entenda que existe esse segundo nível de interpretação que a mim não agrada. Eu acho que isso já está mais ligado ao dramático. E, portanto, eu vou aprofundar essa questão amanhã na live sobre leitura dramática. Porque ali sim, você, numa situação dramática, essa mistura de sentimentos, de acordo com a mistura de desejos e receios de uma situação dramática que a personagem vive, dá a aso, dá a possibilidade de você sugerir outras interpretações. quer dizer, ao contrário da poesia lírica, na dramática, uma interpretação bem encontrada amplia as possibilidades de leitura. Porque você está, ela está indicando, vamos dizer assim, na leitura, está indicando os objetivos, os motivos e as emoções vividas pela personagem naquela situação. Bom, já estamos quase em 40 minutos da live, acho que chegamos, acho que eu consegui agora fechar os temas que, passar pelos temas que eu tinha programado. Vamos ver se tem alguma pergunta. Alguém pergunta como contornar quando a voz fica mais aguda por conta do frio? Ué, é... o trabalho de aquecimento vocal, né, eu coloquei lá no meu canal, tanto no Encontre Sua Própria Voz, quanto no meu canal pessoal, alguns exercícios de aquecimento e de colocação de voz que podem ajudar nesse sentido. Mas, e também do próprio aquecimento muscular, né, no frio a nossa musculatura enrijece e isto tende a repercutir na voz. Alguém pergunta se essa live vai ficar salva, vai ficar salva sim, até, é por 24 horas, se eu não me engano, mas nós vamos colocá-la depois no meu canal no YouTube. É... Então é isto, se alguém tiver alguma pergunta ainda estou disponível aqui, e aproveito para lembrar que nós vamos fechar o carrinho, ou os carrinhos dos quatro cursos, na terça-feira, dia 10, à meia-noite, porque estamos abrindo uma nova plataforma para os cursos e vai levar um tempo até que a gente coloque esses cursos disponíveis lá. Eles estarão, naturalmente, por causa dos gastos nessa nova plataforma, um pouco mais caros. Então, quem quiser, aproveite agora para adquirir os cursos. Teve mais algumas perguntas aqui, João, você pode dizer daí? é que eu não consigo... A poesia, assim como o humor, tem um poder imenso. Como interiorizar o texto de maneira mais rica? eu não sei se a ideia de interiorizar o texto é uma boa imagem. Você deve absorver o texto e compreendê-lo. e na medida em que você lê um verso, por exemplo, a primeira coisa é você sentir, captar a estrutura formal dele. Eu vejo que as pessoas pecam muito aí. Elas já vão para o sentido e querem traduzir o sentido na voz. Quando, não, a tradução do sentido está nas palavras, está no verso. e, claro, você pode ler e à medida que você vai, vamos dizer, tomando intimidade com o poema, deixe que a sua memória trabalhe. Você pode lembrar de situações na sua vida análogas, quer dizer, de alguma separação, de repente do riso, mas quando eu falo riso agora, por exemplo, me vem na memória uma gargalhada de alguém. Ok, da próxima vez você fala em riso e lembra de um palhaço que você viu no circo, ou mesmo da ideia de palhaço. E toda vez que você passa pela palavra, passa pelo verso, surgem imagens na sua memória, na sua imaginação. de maneira que lá pela vigésima, quinquagésima leitura, você tem uma espécie de constelação de imagens na sua memória, na sua imaginação. e aí o que você faz? Você simplesmente diz o poema sem se preocupar, deixa essa constelação, vamos dizer assim, completa e aberta, sem precisar, por exemplo, tentar lembrar no momento de uma das imagens. É um trabalho intuitivo. Por isso é tão difícil ensinar isto. Dizer uma poesia, de uma certa forma, é deixar que a sua alma, seu psiquismo, ou seja, tudo aquilo que está na sua memória, todas as imagens de coisas que você viveu, de coisas que você leu, de coisas que você imaginou, desejou, que tudo isto esteja como que presente na leitura e dê substância à leitura. Então é natural que à medida que os anos passem, que você vá se tornando mais velho, a sua leitura vá melhorando. Não é o que acontece muito em geral, porque as pessoas vão ficando mais velhas e elas vão endurecendo, elas vão se tornando rígidas. Mas isto é um problema existencial que é específico da vida moderna. Tem mais uma pergunta do Marcelo. Para uma boa leitura de poesia, é necessário ter uma pré-interpretação daquilo que o poeta gostaria de dizer? Não, o que o poeta gostaria de dizer é o que ele disse. Então, se você respeitar, tem um profundo amor e respeito pelos versos. E a poesia vai naturalmente se traduzir na sua voz. A poesia é música, é melodia, ritmo e andamento. pranto. Então, de repente, do riso, de repente, do riso, fez-se o pranto. Não precisa mais do que isso, já é lindo. Você não precisa dizer mais nada. Você não precisa acrescentar algo ao que o poeta escreveu, ao que o poeta criou. Você precisa só deixar que isto seja recitado, ou seja, seja posto em movimento, como se fora a primeira vez, como se isso estivesse surgindo agora, da voz do poeta. Há outras coisas que a gente... Alguma dica para leitores de textos bíblicos? Eu teria uma aula para falar sobre isto, especialmente se você está se referindo a textos lidos, na liturgia, porque as pessoas cometem muitos erros. Eu sofro muito nas missas dominicais, nas missas em geral, com as leituras. As dicas são assim, eu faço o curso de leitura em voz alta, que ali eu estou... Eu, inclusive, fiz uma vez uma promoção para equipes de liturgia com 50% de desconto e duas pessoas apenas deram retorno. Certa vez, também, o meu filho ofereceu que eu fosse numa equipe de liturgia ajudá-los na leitura e eles disseram não, nós já temos que ele faça isso aqui. Entretanto, eu ouvia as leituras promovidas por essa equipe e era tudo muito ruim. Então, eu gravei dois pequenos vídeos que estão lá no meu canal, eu acho que estão no Encontro de Sua Própria Voz, procure lá sobre leitura na missa em que estão as dicas fundamentais para isto. E no curso mesmo da leitura em voz alta eu dediquei uma aula, as aulas são curtas ali, de meia hora, eu dediquei uma aula para a leitura na missa, porque isso me preocupa muito. A leitura em geral é muito mal feita e, portanto, não nos chegam, são textos belíssimos e profundíssimos e a própria palavra de Deus, como se diz, palavra do Senhor. Amém.